O resultado dessa apuração da eleição presidencial argentina pode ter decepcionado muitos eleitores de Milley, que queriam dar ao aniversariante de ontem, Milley completou 53 anos no domingo, um presente. Mas o partido de Milley, o Liberdade Avança, está comemorando. A legenda deu um salto no número de deputados e senadores. O diretor editorial da CNN Brasília, Daniel Ritner, fez as contas e mostra o tamanho desse crescimento. Daniel, boa noite. A casta, como Milley chama a classe política, aparentemente foi renovada nesse primeiro turno. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. Curioso a gente observar que, junto com a eleição presidencial na Argentina, o legislativo também foi parcialmente renovado, tanto a Câmara quanto o Senado. E o mais curioso do resultado de ontem é que emergiu uma terceira força política no Congresso Nacional. E, historicamente, o Congresso fica dividido entre peronistas e não peronistas, com uma suave ou, às vezes, folgada maioria em favor do peronismo. Agora, o cenário embolou de vez, porque o Liberdade Avança conseguiu, embora uma bancada ainda relativamente pequena, se tornar a terceira força política bastante clara no Congresso. Conseguiu uma bancada de 38 deputados na Câmara, ao todo são 257 membros na Câmara e conseguiu oito senadores, de um total de 72. Agora, o mais interessante é quando a gente analisa o perfil de muitos dos eleitos. Nada assim tão diferente do que aconteceria no Brasil, mas há um espaço para figuras muito polêmicas que entraram junto com essa votação puxada pelo Javier Milley e parlamentares que foram eleitos. Tem, por exemplo, o filho de António Bussi, que foi um dos principais acusados de tortura na ditadura militar argentina de 1976 a 1983. Bussi foi condenado por crimes de lesa humanidade. O filho dele agora foi eleito. E foi eleita também a maquiadora pessoal de Javier Milley na campanha, ela que é adepta daquele cosplay, daquelas fantasias representando personagens. E ela defendeu uma proposta ultra polêmica, disse que o seu primeiro projeto de lei, assim que tomar posse, vai ser um projeto propondo a renúncia da paternidade. Ou seja, mulheres terão que avisar os pais da sua gravidez em até 15 dias e os pais terão o direito de exercer, se esse projeto passar, por simplesmente não aceitarem, não reconhecerem os seus filhos, porque ela acha que é um custo muito alto para os pais até os 18 anos de idade. E tem também um deputado eleito na cidade de Buenos Aires, muito ligado ao Javier Milley, que é um economista, Bené Gaslint, que defende simplesmente o rompimento das relações diplomáticas entre o argentino e o Vaticano. Como se sabe, o Milley acusou o Papa Francisco de ser um amigo dos assassinos comunistas. Muitos falavam que Milley não teria base no Congresso se fosse eleito. Bom, por essas figuras que o Daniel nos apresenta, seria melhor não ter essa base. Muito obrigado, Daniel Rittner. Obrigado. Obrigado. Obrigado.